oi oi tudo bem com você a receita de hoje é uma sobremesa maravilhosa é um prestígio gelado na travessa pensa numa sobremesa deliciosa é essa então vamos começar com a relação de ingredientes e numa panela coloque o leite condensado e o amido de milho e misture muito bem agora vou acrescentar o leite de coco o leite integral e o coco ralado leve ao fogo e mexa sem parar até o creme engrossar após o creme engrossar deixe cozinhar por dois minutos tempo suficiente para cozinhar o amido de milho o creme já está pronto desligue o fogo coloque o creme numa travessa e espalhe bem e depois reserve agora vou preparar a ganache coloque o chocolate e o creme de leite numa tigela e leve ao micro-ondas por 30 segundos se necessário mais 30 segundos misture bem e com paciência até que o chocolate derreta por completo e coloque a ganache sobre o creme e deixa esfriar e depois leve à geladeira por pelo menos seis horas a sobremesa está bem gelada agora eu vou decorar vou cobrir toda a ganache com coco ralado eu resolvi acrescentar fissales amoras e vertilos ela ficou muito bonita agora sim chegou o momento de experimentar essa delícia gente maravilhosa vale a pena fazer fica aqui mais uma sugestão para a ceia de natal e ano novo lembrando que a relação de ingredientes você encontra aqui embaixo na descrição desse vídeo um beijo e até a próxima receita tchau tchau